Música Fala cambada de ensopado Tá ensopado não né? Não, tô de boa Sequinho, gente, hoje o vídeo é diferente Aí pra vocês, mas top Vocês tão vendo essa lagoinha aí né? Ó, tá muito rasa Secando, né? Caindo uma garoinha aqui Faz muito tempo que não chovia E tá caindo uma garoa E nossa intenção é a pedido do dono Meu soco que é dono dessa lagoinha Ele pediu, ó Vai lá se puder Tentar pegar os peixes daqui Catarrafa, desse corguinho aqui Dessa lagoinha, e soltar lá naquele Dos bambus, vocês sabem qual que é dos bambus né? Que tem aquela estilapa monstra lá E não fazer isso Vamos tentar pegar essas peixes aqui Vamos ver o que que tem Estilapa, ela já sabe que tem Vamos ver o que que tem aí Traíra também tem Mas traíra é natural Tá? Estilapa foi comprada já faz muitos tempos Muitos anos que estão aqui Foi comprada, foi solta Agora vamos tirar elas daqui Porque tá secando Tá chegando a época da seca E isso aí Deus abençoe cada um de vocês Deus nos guarde, nos proteja Vamos ver o que que vai ter aqui dentro Tá? Pode ter pacu Mas não sabe Porque tem uma lagoa lá em cima Que tinha pacu Tinha pintado E ela já estourou E pode ter algum peixe perdido aqui Vamos saber já já Vamos desvazer essa lagoa agora E vamos ver o que que vai ter Deus abençoe você Deus nos proteja Nos guarde O Espírito Santo Venha colocar as mãos Sobre você que está precisando E necessitado aí E te conceder o melhor no dia de hoje Vamos descar e Deus na frente Deus nos recomenda Vamos lá Pessoal, como é que tá seco? Dá uma olhada, ó Isso aqui era cheio de água Isso aqui, ó Olha como é que secou essa lagoinha Agora vamos secar isso daí, ó Vamos lá olhando pra você ver peixe Já quebremos lá O lugar que sai água Vamos esperar agora Dar uma esvaziada Entendeu? Daqui a pouco vamos tentar pegar Com a tarrafinha os peixes E soltar na lagoa Da outra lagoa Vamos esperar Tá secando muito, gente Deu essa chuvinha aqui Fazia meses que não chovia Mas vai estar seca Agora aí a seca aqui é Seca mesmo Vamos tentar apetar os peixes aqui Que vai secar Corre Vem água ali em cima Nesse mato Mas é pouca Não é suficiente pra suportar Então Vamos salvar os peixes E aí, gente Dá um andado aqui dentro da mata Pra ver como é que tá aqui Se tá batido Se não tá Se o bicho tá andando aqui Pera aí Tá? Tô vendo nada Escuta Bora Vão dá Chuc 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 o macaco é um bicho de um bairro das árvores e olha que lugar fechado para lá e mandar aqui para ver e será que a onça está andando aqui a mulher nas árvores que vai arriscar mas sabe que aquele dia ela andou naqueles dias essa árvore está quieta aquele dia nós vimos foi aqui na frente né aquele dia nós vimos aqui o que nós vimos nós vimos o riscado dela aqui tem outra árvore que nós vimos se tiver outra árvore nós vimos essa daqui nós vimos o risco está aí ó vocês verem vamos andar aqui é só mostrar essa pessoa não tá esperando lá água esvaziar e enquanto ela esvazia e quanto a lagoa esvazia vamos dar uma volta aqui para ver como é que tá o seu bicho tá batendo tá andando aí já não dá mais de noite para o dia mais sossegado mas ela diria também mas é mais de noite e ela aquela para ver lá que tem um vestígio de bicho aí então ela só andando aquela árvore lá em outro não sabe o que é a gente passou por aqui só eu tô vendo mais risco dela aí vai seca aqui né você quer casca mesmo aí tem esse corriguinho aí perdida é um lugar perfeito para para sucuri né é isso aí gente vamos lá olhar a lagoa não vamos lá só uma voltinha para ver como é que tá aqui bate de bicho vamos lá ver se lagoa esvaziou para tirar tentar tirar os peixes vamos lá bada de greveiro porcaria de leme gente nós deixou esvaziando aqui a lagoinha ontem abriu sangradão dela não achou que ia ser rápido mas demorou para o dedéu choveu bastante e como é que é invaziou choveu bastante agora deu uma esvaziada agora vamos ver como é que tá muito frio amanheceu agora deu esquentadinha vamos tentar pegar os peixes agora nós vamos mostrar para vocês o que tem aqui bora lá E ai que água gelada Ai 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 E ai 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 e vai que eu fico aqui Associações Joga aí, Rafael, pra ver. Vai, joga. Vai, joga lá, joga. Tá lá ainda. Trouxe. A água tá fresquinha. Quanto bacana aí, Sérgio? Hã? Aqui. 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 Depois de quatro horas, eu tenho que poder esvaziar até de meio-dia aí. Olha o tamanho dela. Vamos soltar lá na... Vamos soltar na... Na lagoa lá, nos bambus, pra ela ficar com a dor. Vamos soltar na lagoa lá, meu senhor. Tamanho ali, não é? Vai, recaí dentro. Tá claro. Olhe... Vem igual... Só, vai? Tá. Tá. Vou pausar aqui. Oi! Ihihihi... essa tilapa é grande essa daqui dá uns dois quilos, não dá? gente, três horas esperando, já dá grande, esvaziar eu vou esvaziar eu vou pintar a capa a ver deixa eu dar pausa vamos levar ela lá? bora você tem que ir embora você ligou? você vai pegar mais alguma lá? vamos vamos lá 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 é E a mão é muito boa que está naquela mão, não é? Pessoal, pera. Vamos mais a daquela outra. É? Bravo. E depois a mão por cima. Vai. Vou lá saltar? Hum. Entendeu? Ela bateu um pouco em mim. Ela está dentro daquela grama lá. Isso não pega. Está saindo. Bateu dentro da terraça aí. Oxi. O que? Oi. Olha lá, Lemos, olha. Vamos lá. Vamos lá do chão. O chão vai tirar. Estrei aqui não. Estou cansado. Estou cansado. Nós vamos para a vida. Vamos pegar mais. Gente, é o seguinte. Olha o Zé do Bigote aqui. Espera aqui. Pessoal, Deleu, estava. Se eu falar. Vai desculpa. Deixa ele agora. o bigode tá passando a gente tá fazendo pressão barba no bigode gosta aí para eles ainda não vai ó zé do bigode vai pegar uma pesca mais ó zé do bigode lá ó zé do bigode é a primeira gente lá parece um cara cara o tamanho das bruto vai para vai levar esse negócio para lá tá molhando o que você vai pegar mais mais um e aí eu vou nada ela passou vergonha escapou ela bate é grande a gente vai fazer isso ela tem que você viu que tá batendo na garrafa né pessoal terceiro dia aqui ó olha o tanto de peixe cara olá os caras em correndo ó ó o tanto de peixe da unhada e os grandão sumiu cara e tupiu que né tupiu que saiu tudo a água tá bem rasinho gente ó talvez você veja o grandão é a última chance nossa aqui não vai ficar mais os peixes aqui não tem jeito não vai ver aqui tudo tá aí tupido mesmo ver aqui como é que tá pessoal eu quero ver as grandona aqui mas essas bichas tá de veia tudo do mato e olha oi a não sei cara que é grande para caramba você tá louco velho tá tudo dentro do mato e aí tá aí é um monte que você quer é só se e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mas isso sim. Olha o peito de peixe aqui. Ô, Beto, tem um com o meu pé aqui. O que? Então, tira a pena do meu pé. É difícil tirar esse peixe, hein? Olha, tira lá. Olha o tamanho. Um cará, de brinde. Olha o balde dela pra não levar ela. É, está lá em cima. Busca lá, manda lá. Tá bom, mais? Não, cobertinho lá. Um cará, de brinde. Tá vendo a mãe? Isso daí dá um quilo, né, rapaz? Dá. Olha lá, bichão, olha lá. Leva ela lá na espina. Cuidado com esse lado. Olha, uma treira chamando. Olha lá, e vamos pegar outra? Parrafada perfeita. Mais outra. Olha aí. Não é tão grande não, ó. Mas dá um quilo isso daí. O quê? Um quilo. Olha aí. Cuidado. tem, caralhão. Tem, aqui. Pegar outro lá. Tá vendo lá, pra lá? Não. Não. Olha lá, porra aí, ó. Ó, vai pra casa. Deu lugar mais tranquilo pra ela, né, Guilherme? Não. Porque ela pode ficar stregada, ó. Aqui sim, garoto Aqui você vai ver sossegado Engordar, porque aqui tem comida pra você Não é que é um lugarzinho pequeno não Isso Isso aí, gente Agora tem que esperar esvaziar de novo Como é que é difícil fazer um vídeo, né, Guilherme? Quarto dia Quarto dia Vamos esperar esvaziar Quase uma semana já Amanhã, esse é o último dia, se Deus quiser, né, Guilherme? Último dia amanhã Pra nós poder tirar esses peixes Nós tínhamos colocado uma tela lá Tinha cobrido de mato e estupiu E encheu, foi ver, enchei mais Agora não deixa sem Peixe quiser ir embora, que vá, né, Guilherme? Vai pra outra lagoa Mas amanhã nós vamos tentar tirar os peixes Colocar aqui nessa lagoa, né, do que dos bambus Olha aí, ó Isso aí é do Pai do meu sogro, essa lagoa aqui, ó Ele deixa eu pescar, só não deixa eu levar De vez em quando pode levar Mas tá bom O que importa é nós mostrarmos o vídeo pra vocês, tá Ele comprou, já tem Acho que eu tenho mais de seis anos Que comprou esses peixes Ele tinha pra tratar uma época aí O povo tava roubando os peixes Aqui é mais difícil roubar, ó Muita gente roubou muito peixe, entendeu? Aí ele desistiu Tava todo mundo roubando Aí eu falei pra ele, não, tinha muita entidade Eu falei pra ele Tinha de lado bastante ainda Aí ele começou Começou a comprar a ração de novo Pra poder engordar elas de novo, entendeu? Mas elas é metade Metade comprada E metade nativa, que é misturada A gente jogou tudo aí, ó E deixou aí Aquela lagoinha lá Já roubaram muita Tinha mais de mil pacu Naquela lagoa, pessoal Não tem Eu acho que se não achar um lá Vai ser muito Tanto que roubaram Pra vocês verem como é que é o negócio E não, só vai colocar aqui Porque aqui é difícil o cara pegar Tem árvore aqui no meio Tem tubo E ninguém rouba fácil não É isso aí Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo aí Que vai ser melhor que esse, né? Não é, né? Vai, pô E é isso aí Amanhã vamos pro Rio Vamos terminar de fazer esse vídeo pra vocês E vamos lá pro Rio E fazer outro vídeo mais legal ainda É isso aí É nóis Tamo junto E Deus abençoe vocês E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos salvar esses peixes, né? É, lógico. Vamos lá. 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 Tomara que seja o pacu, hein? É o pacu. Olha lá, olha lá. Ah, que cagada, hein, Rafael? Olha aí. Que bicho bravo. Olha o tamanho do bicho, ó. Ó. Pacuzão. Esse daí dá uns 5 quilos, né? Dá Ah, dá Cuidado Ah, Rafael, pega esse daí na mão logo Deixa eu curar ela Tem que soltar o cego novo, cara, pra desolpar E é barato Peixe mais lindo, cara Olha o tamanho, gente, dá uns 2 quilos, eu acho Dá uns 5 quilos Agora vamos lá soltar esses peixes, né? E é isso aí, gente, vamos lá soltar Mas queria pegar esse pacu pra soltar lá Lá ele vai desenvolver muito mais, porque aqui é muito bocado pra ele Mesmo quando tá cheio, assim Dá um meio metro de fundo Não, 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 é meio metro Lá tem comida aqui, ó, bichão Aí ele vai comprando comida Não, não, é Tá bom puxa? Não, não, não Lá em água Tá com zela Tá com zela Bonito e aí oi 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 a velocidade que ele foi Essa daqui tem que ficar que nem as outras daqui, né? Essa daqui tá bonita. Essa daqui tá bonita. Essa daqui tá bonita. Essa daqui tá bonita. Tem mais três aqui. É isso aí, gente. Nossa meta era tirar os peixes daquela lagoinha, tá? Porque muita gente roubou muito peixe que tinha lá. Infelizmente tem pessoas que fazem isso. E era uma lagoa rasa, menos de um metro. Não tava cheio. Meio metro de fundo no máximo. Meio metro não tava cheio. E fácil pra o cara pegar, entendeu? Tinha só... Há cinco ou seis anos atrás, só tava mais de mil pra colar. Olha quantos nós tiramos. Um. Meu... Meu... Pai do meu sol que soltou. Deixa eu ter dele aqui. Aí ó, roubaram. Tinha mais de mil tilápia. Tinha umas dez quilômetros de lápis, eu acho. Dez, quinze quilômetros no máximo. Ainda ficam umas quatro, cinco lá. Não deixa lá. Eu não quero ver. O cara vai até roubar aqui. É difícil. Aqui tem pau pra ter com o teu lado. Isso é madeira. Ninguém consegue fazer nada aqui. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês aí. O nosso vídeo é esse. Nós não pesquem tarrafa. Nós pegamos tarrafa prestada pra poder... Pegar e salvar os peixes. Então tá. Só isso. Agora é Rio Guiraí. Caral frio no Rio Guiraí. Né, Guilherme? Vamos ver o que vai sair no frio pra vocês aí. Curte aí. Comenta aí. Compartilha. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, gente? Vai ser muito melhor do que esse. É nóis. Tchau.